Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar a oportunidade dessa sessão e fazer o registro comemorando a liberação de R$ 99.746.000 para a pavimentação de vias no meu estado, construção de ramais para atender os produtores rurais. E, fazendo esse registro, eu quero aqui agradecer a toda a bancada criana, aos deputados, aos senadores de todos os partidos que se sensibilizaram com a situação caótica que vivem os produtores rurais no que diz respeito aos ramais. Então, o governo do estado, infelizmente, abandonou o produtor rural no meu estado e precisou que a bancada federal se juntasse, que a bancada federal se unisse e destinasse essa emenda de quase R$ 100 milhões para que os produtores do ar tivessem condições de escoar sua produção, de fazer com que seus filhos tivessem acesso às escolas, para que pudessem se deslocar até as unidades de saúde, para que tivesse uma condição mais digna de vida. São esses produtores rurais que têm o nosso respeito, que sensibilizaram a bancada e que, certamente, com esse recurso, nós vamos contribuir muito, não só com os produtores rurais, mas com o desenvolvimento do nosso estado, que é tão carente e que tem sido abandonado pelo governo do estado e que, infelizmente, ao longo desses quase 20 anos de governo do PT, o que nós vimos foi o aumento da repressão, da fiscalização. Mas sem a contrapartida da assistência técnica, sem a contrapartida da infraestrutura com a construção de ramais. Então, a bancada acriana está de parabéns pela liberação desse recurso, que está à disposição do governo do estado do Acre para atender os produtores rurais, os pequenos produtores que moram nos ramais, nos confins da Amazônia brasileira, no meu estado do Acre. Obrigado, senhor presidente. Peço a divulgação nos meios de comunicação dessa casa e na voz do Brasil. Parabéns aos agricultores do Acre.